Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só sabemos que aqui é seguro E lá não é Notou alguma coisa Estranha Sobre Silo? Alguns mistérios não foram resolvidos Qual é a pergunta que importa? E se tudo o que acreditamos ser verdade Fosse uma grande mentira O que acreditamos ser verdade? O que acreditamos ser verdade? O que acreditamos ser verdadeir? E aí E aí